CAPÍTULO 135 ASCENSÃO Depois de vencer Jiang Yuan e Xiao Yun, Zhao Feng teve um sentimento de solidão. Neste momento, sentiu que sua técnica parede de prata estava incrivelmente próxima do décimo nível e precisava de seis a quinze dias no máximo antes que avançasse completamente. Dentro da dimensão de seu olho esquerdo, o brilho azul tinha estendido para 9,9 pés, 3,01 metros, e parecia chegar a um limite. Zhao Feng não sabia o que iria acontecer quando a luz ultrapassasse os 9,9 pés. Antes de Zhao Feng chegar a descansar por meio-dia, dois convidados apareceram. — Vice-chefe Guan, vice-chefe Zhang, por que vocês dois estão aqui? Zhao Feng ficou surpreso. Dois vice-chefes chegaram ao mesmo tempo ao seu pequeno pátio. Ele imediatamente conduziu os dois e pensou se os dois tinham ou não resolvido a questão. Mas casualmente reparando, os dois estavam tranquilos e até mesmo não discutiam. Tudo o que fizeram foi olhar fixamente para Zhao Feng e suspirar. O que aconteceu? Zhao Feng sentiu que a situação era estranha. Tanto o velho Zhang como o velho Guan deveriam ter lutado por seu talento. Zhao Feng, nós chegamos a uma decisão a respeito de você ter um mestre. O vice-chefe Guan disse solenemente. Eles chegaram a uma decisão. Zhao Feng pensou em seu coração. Mesmo que ele estivesse interessado em fazer pílulas e matrizes, este não era o caminho que ele queria andar. O velho Zhang Tussil, é assim. Através de nossos testes, decidimos que seu talento é muito bom para ser nosso discípulo. Ah! Zhao Feng olhou com incredulidade para os dois. O vice-chefe Zhang e o vice-chefe Guan se entreolharam e sorriram como se tivessem feito uma coisa enorme. Zhao Feng, você pode estar surpreso, mas esta é a verdade. Você é o melhor gênio de fabricação de pílulas que eu já vi e com suas habilidades, você só precisaria de um a dois anos para aprender tudo o que eu tenho para lhe ensinar. O velho Guan suspirou e impotentemente balançou a cabeça. Está certo? Nós não somos bons o suficiente para ser seu professor. Podemos recomendá-lo para o melhor mestre de matriz Gongxin Kinshan do país céu rico. Só se você for capaz de ser discípulo dele, seu talento será usado plenamente. O velho Zhang disse impotente e amargamente. Vice-chefe Guan também recomendou um mestre de pílulas do país dragão de ferro. Os dois não tinham atingido o verdadeiro nível de mestre, eles eram apenas proficientes em matrizes e pílulas. Zhao Feng sabia que tanto o país céu rico e o país dragão de ferro eram dez vezes melhores do que o país das nuvens e os clãs em seus países eram muito mais fortes do que o clã lua quebrada. Professores, obrigado por suas boas intenções, mas eu não quero andar pelo caminho de matrizes ou pílulas. Zhao Feng respirou fundo e se curvou profundamente para os dois vice-chefes. Neste momento, ele finalmente falou seus verdadeiros pensamentos. Você está nos chamando de professor? O velho Guan estava animado enquanto o velho Zhang também só que presunçoso. Mesmo que Zhao Feng não os tivesse formalmente como mestres, o professor que ele chamou ainda mostrou sua gratidão e agradecimento. Não importa o quão alto Zhao Feng chegasse ou quem ele assumisse como seu mestre, ele ainda chamaria os dois de professor. Do ponto de vista dos dois vice-chefes, mesmo se Zhao Feng não trabalhasse duro, ele ainda se tornaria um mestre de pílulas ou um mestre de matriz ou talvez até mesmo ambos. Então Zhao Feng chamando-os de professor os fizeram satisfeitos. Depois disso, Zhao Feng enfrentou a persuasão dos dois. Eles tentaram fazer com que Zhao Feng andasse no caminho correto e disse que ele poderia estudar ambos se quisesse. Mas Zhao Feng os havia rejeitado no final e ainda assim escolheu caminhar pelo caminho do cultivo. Se você quiser caminhar pelo caminho do cultivo, não deve perder o julgamento da cordilheira flutuante daqui a poucos meses. As palavras do velho Guan, de repente, chegaram a um ponto. Julgamento da Cordilheira Flutuante Zhao Feng imediatamente conectou-o com o edifício mais misterioso do clã Lua Quebrada Palácio da Cordilheira Flutuante e ele olhou com seu olho esquerdo para o edifício flutuando no ar entre um mar de relâmpagos. O julgamento da cordilheira flutuante acontece somente uma vez a cada cinco anos e é um ponto de virada em sua vida. Se você não for capaz de se tornar um discípulo interno ou entrar no julgamento da cordilheira flutuante, significa que o caminho do cultivo não é para você. Vice-chefe Zhang sorriu. Zhao Feng não pôde deixar de pensar nas duas palavras. Ele começou a perceber que o julgamento da cordilheira flutuante era algo de grande importância, mas apenas um pequeno número de discípulos internos poderiam participar. Zhao Feng, em seguida, recebeu um monte de informações dos dois vice-chefes sobre o julgamento da cordilheira flutuante. Em primeiro lugar, este evento era uma chance de entrar no palácio da cordilheira flutuante e ganhar itens de lá, o que ajudaria muito. Em segundo lugar, os discípulos que se apresentaram muito bem no julgamento seriam colocados sob grande importância pelo clã. No clã Lua Quebrada, quase todas as pessoas que haviam alcançado o reino espiritual verdadeiro haviam se completado soberbamente no julgamento da cordilheira flutuante. Por exemplo, o mestre Hai Yun foi o que se deu melhor nos últimos 100 anos. O significado dos dois vice-chefes estava claro. Se Zhao Feng não fosse capaz de entrar no julgamento da cordilheira flutuante, isso significava que sua sorte era limitada, então ele deveria ir aprender a fabricar pílulas e matrizes. No mundo dos clãs, muitos acreditavam na sorte, era por isso que os dois haviam dito isso. Mesmo Zhao Feng não podia ignorar a sorte, a coisa visível, inefável, intocável. Se ele não tivesse o misterioso olho esquerdo, não teria andado tão longe. He he, se eu for capaz de participar com sucesso do julgamento da cordilheira flutuante, eu presumo que os dois não vão me impedir de andar pela caminho do cultivo. Zhao Feng sorriu fracamente. Os dois vice-presidentes rirão e sacudirão a cabeça ao ouvir isso. Ainda há uns dois a três meses antes do julgamento e é desconhecido se você vai se tornar ou não um discípulo interno. Além disso, há um número limitado de vagas. E sem chegar ao terceiro céu do reino ascensionado, será difícil conseguir um lugar. O velho Guan explicou. O velho Zhang acrescentou, se você for capaz de comparecer ao julgamento, então não teremos nada a dizer. Combinado. Zhao Feng chegou a um acordo com os dois. Se Zhao Feng fosse capaz de comparecer ao julgamento, então os dois vice-chefes não vão pará-lo ou persuadi-lo a não caminhar pelo caminho do cultivo. Mas se Zhao Feng não for capaz de participar, então ele teria que considerar a sugestão dada pelos dois. Com esse acordo, os dois vice-chefes rirão e confiantes deixaram o pátio de Zhao Feng. A competição é tão feroz. Zhao Feng observou os dois vice-chefes confiantes saindo. Agora que o problema tinha sido resolvido, Zhao Feng se concentrou exclusivamente em cultivar. Mas ele queria aumentar sua força antes de se tornar um discípulo interno. Palma do vento e trovão, técnica parede de prata, posição do tornado, pintura e ilusão de peixes. Estes eram os que Zhao Feng se focou principalmente. Três dias depois, Zhao Feng avançou para o reino ascensionado e se tornou um discípulo interno. De acordo com as regras, enquanto se alcançasse o reino ascensionado antes dos 30 anos de idade, eles se tornariam automaticamente um discípulo interno e não lhes seria permitido lutar com os discípulos internos substitutos. Zhao Feng também estava desamparado, com seu talento e experiência, não era difícil para ele se tornar um discípulo interno imediatamente. Mas ele queria ser o primeiro entre os discípulos externos. Dias depois, A princesa Yun Mengqiang também adentrou no reino ascensionado e se tornou um discípulo interno. Ambos Yun Mengqiang e Xiao Yun tinham bom talento e experiência entre os discípulos externos. Antes de Yun Mengqiang sair, ela veio para dizer adeus a Zhao Feng, mestre de pílulas Zhao Feng, vou estar esperando por você para se tornar um discípulo interno. Sim? A resposta de Zhao Feng deixou Yun Mengqiang um pouco surpreendida. Xiao Yun e Yun Mengqiang tinham um ponto de partida mais alto, talento e experiência. Vendo que Zhao Feng ainda não tinha alcançado o reino ascensionado, Yun Mengqiang pensou que era porque ele estava limitado por seu talento. Como ela saberia que Zhao Feng estava apontando para entrar no reino ascensionado com seu corpo ou então ele provavelmente teria quebrado antes mesmo que Xiao Yun? Nos dias em que Xiao Yun e Yun Mengqiang avançaram de reino, a palma do vento e trovão de Zhao Feng tinha atingido o terceiro nível, que era o nível baixo. Durante os próximos dias, Zhao Feng tinha compreendido 70-80% da posição do tornado e seu poder era pelo menos o dobro da posição do tufão. Enquanto Zhao Feng estava reunindo suas forças, houve alguns rumores. Os discípulos mais talentosos do novo grupo já se tornaram discípulos internos. Mesmo que Zhao Feng seja o primeiro, ele é limitado por seu talento. Zhao Feng estava calmamente cultivado e não se incomodou com o que outros diziam. Quando ele tinha tempo livre, ele ocasionalmente criaria alguns lotes de pílulas limpeza da medula e pílulas de circulação de ar-lua quebrada e ganharia algumas pedras de cristal primordial inferior. Além disso, Zhao Feng também deixou para Nangong Fan e Yangqing Sha numa pílula limpeza da medula. Irmão Zhao, por que você não está usando esta pílula limpeza da medula para tentar avançar para o reino ascensionado? Yangqing Sha ni e Nangong Fan tinham expressões de culpa e gratidão ao mesmo tempo. Eu não preciso mais disso. Zhao Feng sorriu, ele tinha algumas pílulas de reserva, mas agora... Zhao Feng voltou ao seu pátio e sentou-se de pernas cruzadas. Mas ele não se concentrou em cultivar, ele ainda circulou sua técnica parede de prata. Veng Uma camada prateada foi criada e liberou uma aura que era dezenas de vezes mais forte do que a força interior. A verdadeira força do ar prateado finalmente foi condensada. Enquanto Zhao Feng respirava, ele emitia uma aura similar a uma besta mortal de nível Lorde, fazendo com que os corações dos discípulos internos substituídos nas proximidades ficassem frios. Neste momento, toda a ação que Zhao Feng fez foi liberar uma aura do caminho marcial sagrado. Por ter entrado no reino ascensionado com o poder de seu corpo, a verdadeira força veio de sua carne. Se fosse um cultivador normal, a força verdadeira viria de seu Dantian e a força se condensaria repetidamente. No momento em que Zhao Feng alcançou o reino ascensionado com seu corpo, ele sentiu o ritmo de pulsação no olho aumentar. Peng 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 A luz azul de 9,9 pés girando em seu olho esquerdo parou de se mover. Peng O brilho da luz de repente se moldou e começou a mutar. Peng